Pessoal, uma nova técnica agora. O corredor aqui é apertado, como vocês podem ver. Então eu tenho esse andaime aqui, ó. Só que eu montei um aqui diferente, ó. Ele não vai dar, gente, ó. Porque é assim, ó. Eu coloquei ele assim, ó. Porque tem espaço, entendeu? Esse é meu andaime. Agora eu vou mostrar uma técnica nova. Eu vi que ficou difícil pra mim. Então eu vou colocar esse andaime aqui, gente, ó. O andaime no local que é estreito, tá? Ó que beleza. E rápido e fácil. E rápido e fácil. Vou cortar os ferros com essa máquina aqui, ó. Que essa máquina aqui, ela não deixa rebarba, tá? Nem sai faísca também, tá? Vou cortar ela com 33, tá? É a medida. Fácil, rápido. Talva de 3 metros, tá? Ó. Os grampos. Conforme eu colocar o grampo, o andaime já não vai deitar pro lado de lá, tá, gente? Tem uma barra roscada, um parafuso e uma ruela. Pra não poder correr, tá? Pra ele não descer, ó. 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 Ele vai pegar na parte de cima e na parte de baixo do tijolo, tá? Depois, ó, da outra fiada, ó, ele já vai ter apoio aqui em cima, ó. Tá? Depois que eu vou assentar afiado aqui, ó, vai ter outro apoio aqui em cima. Aqui é o ponto final do andaime que eu estou terminando. Aí agora eu vou passar pro lado de lá e vou colocar as taubas, tá? Todas as tábuas no andaime também. E vou mostrar como que ficou o nosso andaime. E vou passar pro lado de lá 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 e vou passar pro